Eu queria entregar minha vida a Jesus Cristo Como muitos aí que entregam o seu coração Mas Jesus enviou o amigo de santidade Ele canta pra Deus com fé e com dedicação Ele fala pra todos que Deus não quer mais que compre Sem ideias evangélicos porque estão corrompidos Os cantores só querem saber do dinheiro e fama Querem ser também idolatrados como o meu Jesus Idolatram a si mesmo Idolatram em seu coração Enganando a muitos irmãos fiéis Idolatram usando a fama Idolatram pra ganhar dinheiro Idolatram mas Deus não dorme e não se engana Isso é um alerta pra quem cobra pela palavra A palavra ela é santa não pode cobrar Fica atento aí meu irmão e não caia nessa Pois Jesus já pagou com seu sangue para nos salvar Mas tem um porém meu amigo que você não sabe Não são todos que estão corrompidos em seu coração O exemplo eu te dou quando alguém vier te vender Quando você sente vontade em seu coração Idolatram a si mesmo Idolatram em seu coração Enganando a muitos irmãos fiéis Idolatram usando a fama Idolatram pra ganhar dinheiro Idolatram mas Deus não dorme e não se engana Idolatram Glória a Deus Aleluia